Música Parece que a quarentena está dando seus frutos, inclusive já foi anunciado aqui no nosso canal várias separações e dessa vez foi a vez de Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza Antes de mais nada eu peço a você que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e claro compartilhe também o link dessa notícia para ficar ligado aí nas novidades dos famosos A cantora Luísa Sonza pegou os fãs de surpresa e anunciou que o casamento com Whindersson Nunes chegou ao fim Em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, no dia 29, ela justificou que a decisão foi tomada após uma decisão em comum do casal O objetivo é preservar a relação saudável que existe entre nós os dois, disse a cantora A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita Tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar para não estragar o que foi realmente tão lindo Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso relacionamento Estamos nos separando para a maioria das pessoas, diz um dos trechos da publicação Eles também exaltaram que cresceram muito durante os dois anos em que permaneceram oficialmente casados Abre aspas A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos Não precisam tentar procurar um motivo maior Pois não existe motivo Luísa Sonza e Whindersson Nunes se casaram em uma cerimônia luxuosa em São Miguel dos Milagres, em Alagoas A cerimônia que aconteceu em fevereiro de 2018 reuniu uma legião de famosos Em janeiro, rumores de que os dois enfrentavam uma crise chegaram a se tornar públicos Na época, a cantora Luísa Sonza ironizou os comentários e mostrou bom humor ao rebater as notícias sobre o tema Enfim, agora a gente espera que tudo isso realmente se resolva e que eles estejam bem A gente quer saber também a opinião de vocês sobre o assunto O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Essas outras informações você acompanha com exclusividade aqui Fui!